O Espírito da Verdade vos conduzirá à plena verdade. Pai, acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Sabor da Palavra. O Espírito nos levará ao conhecimento da verdade. Essa não é uma afirmação que ficou no passado, que ficou no período inicial, primitivo da nossa igreja. Mas acontece até hoje. O Espírito Santo é e sempre será nosso guia. E guia de todos aqueles que tomam o nome de cristão, que são batizados. Mas para ouvirmos a voz do Espírito, é necessário abrirmos o nosso coração. É preciso recebermos esse sopro e deixarmos-nos conduzir por ele. Por isso, entreguemos inteiramente a ação do Espírito. Assim, não haverá fechamento em relações, como sempre Jesus nos pede. O diálogo é muito importante. Seremos discípulos se nos tornarmos menores e abrirmos o nosso coração. Paz e bem. Deus te abençoe. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Tchau. 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 Obrigado.